Ex-prefeito do Crato, Samarari, por como é que estão as articulações políticas dentro da sua pré-candidatura? Estão boas. Estou indo a Brasília para conversar com dois senadores, o doutor Passo e o senador Eunício. Nós vamos comunicá-los oficialmente, e o nosso nome está à disposição do PSDB, e consequentemente coligado com o PMDB. Vamos pedir o apoio do senador Eunício para disputarmos a eleição em outubro. A coligação é só com o PMDB ou tem outros partidos? Não. Dialogamos com vários partidos. Hoje, a nossa estrutura partidária lá tem a intenção de superar 12 partidos. Então, nós vamos fazer uma grande união para o Crato, para trazer a administração aos trilhos. O vice vem do PMDB? O vice, nós vamos abrir a discussão na próxima semana, e até o dia 15, que estaremos anunciando para que formemos a chapa aí. E no dia 29, se tudo correr como planejamos, 29 de julho, nós faremos a convenção no Crato, com a presença de dois senadores, vários deputados federais, estaduais, muitas lideranças do Estado, a exemplo do Roberto Pessoa. Nós queremos também convidar o Cabo Sabino, o Capitão Wagner, se ele tiver condição de ídolos, porque ele também vai disputar a prefeitura de Fortaleza. Então, nós faremos uma coligação, faremos uma convenção com a participação de todos os partidos coligados. Obrigado. Obrigado.